Rapaziada, vou estar deixando os salvos pra galera que acertou o placar do último jogo aí no final do vídeo. Se você quer ganhar um salve no próximo vídeo aqui, não se esqueça de comentar o seu palpite pra partida de hoje entre Fluminense e Corinthians. E quem acertou, 2x1 Flamengo. Fica tranquilo que eu vou estar apalando seu nome lá no final. Tamo junto, bora pro vídeo. Fala rapaziada, meu nome é Vitor e hoje eu saio aqui pra vocês mais um vídeo. Hoje nós falaremos aqui de Fluminense e Corinthians válido aí pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Partida essa que vai estar definindo aí se a gente termina essa rodada um pouco melhor na tabela ou continua a descer. Vocês sabem aí que o Fluminense vende resultados ruins no campeonato e como esse jogo é o antecessor ao jogo tão importante da Copa do Brasil é importante que a gente vença pra poder estar dando uma confiança tanto pro time, tanto pra torcida pra próxima decisão que a gente vai enfrentar durante a semana contra o Atlético-UNR. O nosso adversário, por outro lado, não vem tão bem assim. Então, pode ser que hoje a gente tenha um futebol muito equilibrado. Pode ser que a gente consiga buscar essa vitória melhor. Então, fica tranquilo que a gente vai estar conversando, trazendo todas as últimas notícias e falando tudo que você precisa saber sobre essa partida. Já vai deixando o like aí embaixo pra você apoiar esse tipo de conteúdo aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever aqui também. E, cara, hoje é o último dia pra você estar participando de um sorteio especial que eu tô fazendo no meu perfil no Instagram. Eu tô sorteando uma camisa igual a essa daqui, ó, do Fluminense, oficial da Under Armour, do modelo 2019. Tô sorteando também um cordão folheado a ouro do Fluminense e mais uma caneca personalizada. E tudo isso de graça, meu parceiro. Se você já participou, vai lá e comenta mais pra você ter mais chances de ganhar. E se você não participou ainda, corre que ainda dá tempo, meu parceiro. Eu vou estar deixando o link do sorteio aí na descrição. É só você clicar que você vai direto pra foto. Tem todas as regras aí do que você tem que fazer pra poder estar concorrendo. É super tranquilo, super de boa. Você vai levar menos de 5 minutos pra poder estar participando. Então, já corre lá, meu parceiro. Já corre lá. Não perde essa oportunidade. Então, rapaziada, o Fluminense vende uma derrota pro Flamengo, né? Um clássico que a gente acabou enfrentando eles aí no Maracanã. O mando de campo era nosso, mas o estádio é o mesmo. Então, acaba que não muda tanta coisa assim. Porém, perdemos o jogo por 2x1. Além da gente ter perdido, a gente também jogou muito mal essa partida, rapaziada. Inclusive, esse placar até engana um pouco do que o Fluminense apresentou dentro de campo. Pra quem viu a minha live aí no canal, mais de uma hora resenhando com vocês sobre a partida. Deu pra ver que eu não fiquei nem um pouco satisfeito com a nossa atuação. Com o futebol que a maioria do nosso time apresentou pra essa partida. E principalmente com o sistema adotado ali pelo Odaí. E as alternativas que ele foi buscando durante o jogo. O esquema em si, eu até tinha apoiado de certa forma. Achei legal ele tentar algo diferente ali com o Nenê como 9 centralizado. Isso já chegou a dar certo ano passado. Contra o próprio Corinthians pela Sul-Americana. Foi um jogo 0x0, mas foi um 0x0 que foi comemorado devido à dificuldade. Só que dessa vez contra o Flamengo, ainda nos primeiros 10 minutos de jogo, a gente já havia sofrido o primeiro gol. E como eu sempre digo aqui pra vocês, algo que eu acabo sempre também pegando no pé do Odaí. É que quando algo não funciona da maneira que ele esperava que fosse acontecer. Ele não sabe buscar outra alternativa rápido o suficiente pra conseguir combater aquilo. Então se o Fluminense acaba se saindo mal em determinado momento que não deveria, o Odaí não consegue buscar soluções. Isso já é algo que já vem acontecendo em alguma das partidas. Ele acaba sempre substituindo errado ou então tentando uma parada que não tem tanta lógica assim. Na verdade a gente que assiste não consegue ver lógica. Depois quando ele explica na coletiva, você enxerga na teoria um pouco de lógica. Porém na prática, meu parceiro, você não tá entendendo absolutamente nada que tá acontecendo dentro de campo. Então realmente vem sendo um tanto quanto complicado tudo isso. Eu sei que ele não é o 100% culpado, porque o nosso elenco realmente é um elenco limitado. É difícil de se trabalhar sabendo que a gente perdeu o nosso melhor jogador no último jogo. Ele teve que correr pra tentar algo diferente. Fred tava com essa questão que a esposa dele tava com Covid. Agora o próprio Fred testou positivo pro Covid também, então já não temos ele pro jogo de novo. Então eu entendo que seja difícil, mas ao mesmo tempo a gente sempre espera mais. A gente sempre torce pra que seja mais. Quando a gente vê o time jogando mal desse jeito, a gente vai criticar e vai criticar todo mundo. Seja jogador, seja técnico, seja diretoria. Até porque cada um tem uma parcela de culpa realmente. Enfim, o jogo vai acontecer hoje às 4 horas da tarde no Maracanã. E mesmo o Fluminense vindo de uma derrota e um clássico, o Corinthians vem do mesmo jeito. Perdendo um clássico por 2x0 pro Palmeiras, tendo uma atuação muito ruim. Muitos estavam falando que essa atuação muito ruim foi porque os jogadores já não estavam mais querendo que o Thiago Nunes permanecesse. Então fizeram, de certa forma, aquele famoso corpo mole. Mas eu não sei se eu confiaria 100% nisso. Se foi só corpo mole mesmo ou se realmente foi pior do que o Palmeiras. A gente analisando aqui as últimas partidas do Corinthians, antes dessa derrota pro Palmeiras pro 2x0, Eles empataram com o Botafogo, inclusive no último minuto de jogo com o gol do Jô. Era pra ser uma derrota deles, só que o Botafogo consegue ser mais azarado do que tudo. Ganharam do Goiás fora de casa. Perderam pro São Paulo, no Morumbi. Empataram com o Fortaleza. Enfim, rapaziada. Eles estão naquelas, né? Empata aqui, vence ali, perde aqui. Só que eu tenho um amigo corintiano, eu sempre tô conversando com ele. E a confiança dos torcedores realmente tá bem abalada. Ele, falando pra mim, já tava claro pra ele que ele perderia esse jogo contra o Palmeiras. E ele disse que também perderia pro Fluminense. Ele já tava contando com essas duas derrotas. Então você, meu amigo tricolor, que já tá também achando que o Fluminense vai perder de novo e tudo mais. Os corintianos também tão dessa forma. Então a gente tá no mesmo barco ali. Eu acho que vai ser uma partida disputada e complicada pros dois. Porém o Fluminense, eu acredito, vai ter um pouco mais de chance devido a tá jogando dentro de casa. Devido a tá com o técnico já há mais tempo. Já que o Corinthians acabou de perder o seu. Então eu espero que faça ajuste e a gente consiga sair com resultado positivo hoje. O Fluminense, nesse exato momento, se encontra em nome do lugar da tabela. Enquanto o Corinthians pode acabar até entrando na zona do rebaixamento, caso ele perca hoje. Em décimo quarto. O Fluminense vencendo, como a tabela ainda tá muito embaralhada. Pode chegar em até sexto lugar. O que já melhoraria bastante a nossa situação. Então, rapaziada, vamos pra cima. Vamos confiar, vamos acreditar. Porque, como eu disse pra vocês, no meio da semana tem jogo importante. Então, essa vitória, além de render bastante no Campeonato Brasileiro, nos ajudando a elevar nossa posição e tudo mais. Vai render também na Copa do Brasil. Porque vai trazer confiança pros jogadores, confiança pra torcida. E, sem dúvidas, isso ajuda demais ali no momento em campo, quando a gente estiver disputando essa decisão. Temos mais mudanças no time titular. Já que, na última, esse falso 9 com o Nenê não deu certo. O Odeire acabou buscando outras alternativas. E, além disso, tivemos mais jogadores barrados. Principalmente devido às últimas atuações. Sendo assim, rapaziada, a provável escalação é a seguinte. Muriel no gol. Caligari na direita. Lucas Claro e Digão compondo a zaga. Estreia de Danilo Barcelos na lateral esquerda. Yuri, Dodi e Nenê compondo o meio campo. Michel Araújo, Wellington Silva e Marcos Paulo pra poder fechar o nosso ataque. Eu não sei se ele vai fazer essa escalação 4-4-2. Lá na frente, Marcos Paulo e Wellington Silva. Ou se ele vai acabar utilizando o próprio Michel Araújo como ponta e vai fazer o famoso 4-3-3. Não sei exatamente, ainda não ficou claro. Ali, um pouco antes da partida, a gente vai poder estar analisando isso. E também poderemos ver no aplicativo OneFootball. Pra você que não sabe, o aplicativo OneFootball é um aplicativo completo e perfeito de futebol. Onde você pode acompanhar tudo o que você quiser saber sobre todos os times do mundo, meu parceiro. Você vai estar selecionando lá na aba todos os times que você quer receber notícias. E vai estar chegando tudo ali como notificação pra você. Provável escalação, alerta de gols, notícias quentes e em primeira mão. Meu parceiro, perfeito, cara. É de graça, serve pra todos os celulares, então não perde tempo. E já faça o download aí no primeiro link na descrição. Como vocês puderam ver nessa provável escalação, o nome que foi barrado dessa vez foi o do Egídio. E eu confesso que gostei bastante. Não que eu ache que o Danilo Barcelos vá estar mudando muita coisa. Não que eu ache que tenha sido uma boa contratação. Mas já que ele já está aqui, eu não aguento mais ver o Egídio em campo. É melhor que a gente tente algo diferente. É aquilo que eu falei. Igual quando ele tentou com o Nenê. Se der errado, pelo menos isso mostra que ele não está satisfeito e está tentando outra coisa. Então, vamos tentar. Danilo Barcelos, muito boa sorte. Espero que você jogue um futebol no Fluminense que você nunca jogou em lugar algum. E seja feliz com essa camisa. Pelo amor de Deus, a gente precisa de uma lateral esquerda decente. Lucas Cláudio e Digão permanecem aí na zaga titular. O Nenê não foi barrado no último jogo. E com lógica, a gente vai com o Lucas Cláudio e Digão pra próxima. Já que, ao meu ver, foram os dois melhores jogadores em campo na última partida contra o Flamengo. E vinham já numa constante muito boa. Inclusive, teve gol do Digão nessa partida, né? O Muriel permanece no gol, mesmo tendo falhado, supostamente, nesses últimos dois gols aí contra o Flamengo. Marcos Felipe vinha numa boa antes dele. Estava representando ali, mesmo que ele seja o reserva do Muriel. Muita gente já até achou que poderia estar continuando com o Marcos Felipe, né? Mas, teremos o Muriel hoje. Marcos Paulo havia sido barrado também por esses problemas técnicos e tudo mais. Porém, está ganhando mais um voto de confiança. Até porque, como eu disse, Fred foi diagnosticado com Covid. Não pode ir pra partida. E o Nenê, como falso modo, não deu certo. Não teria outra opção a não ser o Marcos Paulo. Ele teria que improvisar outro jogador ali no centroavante. Então, ele preferiu estar indo com o Marcos Paulo, mesmo que a fase dele esteja muito ruim. O Fernando Pastil, que começou na última como titular, vai pro banco de reserva dessa vez. E teremos aí na frente, como eu disse, o Wellington Silva e talvez o Michel Araújo como ponta. Mas o Michel Araújo pode acabar flutuando, vindo pro meio campo e etc, etc. Enfim, rapaziada, a confiança não é das melhores do mundo. Mas, estou mais confiante do que pro último. Acho que a última partida era bem mais complicada do que essa agora. E eu espero que o Fluminense, como eu já disse aqui, saia com resultado positivo. E a gente consiga esses três pontos pra nos ajudar nos dois campeonatos que estamos disputando até o final do ano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo. Não sai sem deixar ele, cara. Me ajuda bastante. Ajuda demais o meu trabalho aqui. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E agora, rapaziada, eu vou estar mandando salve aí pra quem acertou o placar da última partida. Sasuke Uchiha, Miguel Santana, Leonardo Teixeira, Lucas, Fábio Guaiato, Guilherme Cordeiro e Daniel Marcondes. Alguns flamenguistas, outros tricolores que não estavam tão confiantes. Foi essa galera aí que acertou. E como eu já disse aqui, não se esqueça de comentar o seu palpite pra hoje, Fluminense-Corinthians. Se você estiver acertando, seu nome será falado no próximo vídeo. É isso, rapaziada. Tamo junto. Vamos pra cima. Espero que hoje o Fusão vença. É nóis.